Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Bilar e hoje nós iremos aprender a como transformar esta imagem nesta imagem. E para isso, nós primeiro criaremos um pincel personalizado. Nós iremos aprender a como criar e salvar um pincel personalizado. Vamos aprender a como selecionar o intervalo de cores, criar um cenário de neve e, por fim, adicionar nossos focos de neve. Vamos lá? Então, eu gostaria de começar pedindo desculpas pela minha voz. Vocês não liguem, eu estou um pouco resfriado e minha voz está bem estranha mesmo. Bom, vamos lá. Primeiramente, nós vamos começar criando um pincel personalizado para fazer o efeito de neve. Para isso, nós vamos em arquivo, em novo, iremos criar um novo documento do tamanho de 500 por 500 pixels. Vamos pegar a ferramenta pincel na cor pincel preta, clica com o direito, a gente vai botar a dureza em 100% e o tamanho, mais ou menos, esse tamanho aqui, né? Uma dica para você mudar o tamanho do pincel é segurar o Alt e clicar com o botão direito do mouse, arrastando para a direita, você aumenta, arrastando para a esquerda, você diminui o tamanho do pincel, ok? A gente vai botar um tamanho mais ou menos como esse aqui, bem aqui no campo. E de novo, a gente vai segurar o Alt, clicar com o direito e arrastar para a esquerda para diminuir o tamanho do pincel, mais ou menos, assim, um pouquinho mais, ok? Assim e clicar nesse cantinho aqui. Bom, esse será o nosso pincel que fará o efeito de flocos de neve. Para isso, a gente vem editar, definir, pré-definição de pincel, e dá ok. Bom, a gente clicar com o direito, a gente pode ver que o nosso pincel foi criado aqui, ok? E vamos voltar aqui para a nossa imagem. Antes de começar a trabalhar a nossa imagem, a gente vai deixar um pouco mais fria, para combinar com esse estilo de neve, né? A gente vai adicionar uma camada de ajuste de equilíbrio de cores, puxar um pouquinho aqui para o azul, nada muito exagerado, só um pouquinho mesmo, ok? Vai vir aqui, matizar a saturação e tirar um pouquinho a saturação também. De novo, nada muito exagerado, só um toquinho. Ok? Bom, agora a gente começa a etapa 1. A etapa 1 seria, agora a gente vai para a segunda etapa, que é transformar o cenário. Transformar o cenário para deixar ali com, transformar o cenário para deixá-lo em algum aspecto, como já se tivesse nevado lá e tem neve pelo chão e nas árvores, ok? Deixar um cenário mais condizente com a imagem que a gente quer. Para isso, a gente vai adicionar uma camada nova, a gente pode nomeá-lo para esse cenário. Feito aqui, a gente dá ok. É, nomeou, dá ok. A gente vem aqui, ó, selecionar. A opção selecionar, vai escolher essa opção intervalo de cores. Nessa opção, a gente vai selecionar o nosso fundo aqui, né? A gente vai selecionar boa parte da nossa imagem, mas é predominando o fundo. Como a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui. Isso aqui é bem, desculpa. Isso aqui é bem assim. É, você vai clicar, vai tentar várias vezes. O que a gente quer é uma seleção que pegue o chão e um pouco das árvores, ok? Algo assim. Onde está branco, vai ficar selecionado. Onde está preto, não será selecionado. Aqui, em grau de seleção, a gente pode aumentar o grau, né? E aqui também, abaixar. Quanto mais preto, menos coisa selecionada. Quanto mais branco, mais coisa selecionada. Ok? Vou deixar mais ou menos, menos assim. E vou dar ok. E vai criar essa seleção aqui toda doida em toda a nossa imagem. Mas é assim mesmo. A gente vai pegar o pincel, um pincel comum. Vai ser esse primeiro mesmo aqui. Vai escolher cor branca. Dá ok. Nesse primeiro momento, a gente vai abaixar um pouquinho a nossa opacidade. vai passar aqui nas árvores. Um pouquinho. Ok. Agora eu vou aumentar novamente a opacidade para 100%. Vou passar aqui no chão. Feito isso, eu dou CTRL D para a gente fazer a seleção. E a gente vai ter um cenário mais frio, né? Feito isso, eu dou CTRL D para a gente fazer a seleção. E a gente vai ter um cenário mais frio, né? Antes e depois. E ok. Agora a gente vai trabalhar na nossa nébula. Eu quero adicionar um pouco de nébula nessa imagem só para deixar mais ambientada. Com esse mesmo pincel que a gente pintou aqui, eu vou só aumentar um pouco ele. Diminuir. Diminuir a opacidade. O fluxo. Mais ou menos opacidade, mais ou menos 30%. Eu vou dar alguns cliques. Só para adicionar. Se tivesse uma nébula mesmo aqui assim. Entendeu? Então agora a gente vai definitivamente criar os nossos flocos de neve. Eu vou adicionar três camadas. Camada 1, camada 2, camada 3. Para criar três camadas de flocos de neve. Para poder dar uma profundidade na nossa imagem. A primeira camada será. Um flocadinho de neve. Um. Neve. Dois. Neve. Um. Três. Ok? Essa primeira camada de neve. A gente vai. Criar com direito. Selecionar lá aquele pincel que a gente tinha criado no começo. Bom. O pincel que a gente criou. Vamos botar a opacidade aqui. 100%, 100%. Ele está assim no momento. Né? Só que a gente vai modificar esse pincel. Para que ele fique com mais. Um aspecto maior. De neve. Ok? De flocos de neve. Um. 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 ecuação aplicado. Um. 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 aumentar também. Essa terceira opção aqui, tremulação de ângulos, também a gente vai aumentar e vai fazer com que o nosso pincel se misture e aqui já tá legal. Vamos para essa terceira opção aqui, dispersão. Vamos clicar nessa caixa ambos os eixos e aqui nesse slide a gente vai aumentar também para dar esse efeito de dispersão dos blocos de neve. E a última opção que a gente vai mexer vai ser em transferência. Aqui na tremulação de opacidade, se o teu slide estiver em zero, a gente vai aumentar aqui para uns setenta, oitenta por cento. Ok? Bom, tá criado o nosso pincel de neve e ele ficou assim. Ainda tá longe, já tá real, né? Mas a gente vai adicionar alguns outros efeitos também para deixá-lo mais coerente, mais real. Feito isso, a gente vai na nossa primeira camada de neve, essa neve 1, vai diminuir o tamanho do pincel. A gente vai diminuir um pouquinho mais, bem pequenininho, que essa neve que eu tô colocando aqui, vai ser a neve que vai ficar bem lá atrás, vai tá caindo bem lá atrás da nossa imagem. Ok? Já fiz aqui, eu vou tirar a visualização dela, só por um momento, só para facilitar o nosso trabalho aqui e vou para a próxima camada, neve 2. Vou aumentar um pouco o nosso pincel e essa camada vai ser a camada de neve que vai tá caindo no mesmo plano, onde está a nossa modelo. Ok? Tá bom assim. Eu vou tirar a visualização também e vou para a próxima camada, neve 3 e vou aumentar mais ainda o nosso pincel. Ok? Ok? Vou deixar assim que essa camada aqui de neve não ser os flocos que estão caindo bem em frente à câmera, bem em frente à lente da câmera. Eu vou tirar a visualização dessa aqui também e voltar com a visualização da primeira. Agora a gente vai adicionar um efeito de desfoque nesses flocos. Vou clicar aqui na primeira, filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Bom, se você botar um desfoque muito alto, veja bem, sua neve vai sumir completamente. Então vou botar um desfoque por volta aqui de 5, 6 pixels. Ok? A medida tá legal. Eu vou na próxima camada, ativo a visualização dela e novamente vem em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Aqui eu posso aumentar um pouquinho mais. 7,4 de raio. Deu ok. E nessa vou colocar um outro efeito de desfoque, que vai ser o desfoque de movimento. Ok? Aqui ele tá um pouco exagerado. A gente pode mexer no ângulo, nessa bolinha. Eu vou botar um pouco mais ou menos. E aqui eu vou diminuir, né? A distância dele, o movimento. Acho que assim tá legal. Um pouquinho menos. Ok. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Selecionar a camada de neve 3, filtro, desfoque gaussiano. Um pouquinho mais desfoque de movimento. Então, essa camada de neve 2 eu acho muito carregada. Então o que eu vou fazer? Vou clicar nela. Vou pegar a borracha, que é um pouquinho do fluxo da opacidade. Um pouquinho. Vou apagando um pouco aqui assim. Agora eu não quero. Um pouquinho. Um pouquinho. Ok. E pra finalizar, eu vou só colocar um efeito pra deixar essa foto mais ambientada. Bom, esse efeito ele não é obrigatório, é opcional, mas eu gosto dele. Vou clicar aqui nessa bolinha de camada de ajuste. Vou selecionar mapa de degradê. Aqui eu vou escolher esse preto pro branco. E dou OK. Volto aqui na camada de ajuste. Seleciono ela. E vou colocar em divisão. É que eu vou abaixar um pouquinho a opacidade. Ok? E bom. Esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve, deixa seu like, comenta aí o que você achou. E aqui está o antes e depois. Antes e depois. Valeu galera. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima. Tchau.